Isso é gosto do pinceiro 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 Coração que enlouquece, com dor na escola da bandida, que a mão de manitura o coração como é desperte, as travessuras que são tipo calma santa, se a mentira santa o coração que enlouquece. Carlinho bom, Carlinho bom, coração com rio, coração com rio, e não bora se caçar, é a turma do foal. Carlinho bom, É um negócio que é gostoso de hoje, é doce e doce e doce também é. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó, um menino de vovó vai deixar vovó, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. Na casa de vovó só nasceu desnutelado, chegou o fim de semana, com o meu bebê dobrado, fala se preocupa com a parra do datinho, que fica na calçada. Só cantando assim! O menino de vovó vai deixar vovó, um menino de vovó vai deixar vovó, vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó, um menino de vovó vai deixar vovó, vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. Já casou de vovó, só nasceu desnotelado Chega o fim de semana, eu vou primeiro dobrado Vovó se preocupa com a farra do carlinho E fica na casada, só me traga assim O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó O menino de vovó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó Vovó! É a turma do vovó, do vovó, do vovó É o do tio da linha Vai, Josimão, vai, Josimão Faz que ela chapou o corpo, Josimão Chapou o corpo Chamando a pegada Isso é nóis Tô beijando Tô cantando Tô 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 T T T T Meu bem, mas nem quando chegaram as nossas maras Vai ter que mais que ser uma vida, cara Mas a mão bagunçada, não diga pra nada Pega essa vida, nada de ficar sumido Quando eu vim lá na quebra, sorrindo pro nada É melhor pagar pra que não, não tem fim A mesma cola estressada e até estarada Vou lá pra o parê, chata, batida e sorrindo Quando eu vim lá na quebra, sorrindo lá fora Quando você sabe, talvez eu fico sendo ruim Vai, preta, é melhor pagar pra que não, não tem fim Na primeira hora da ver, nas nossas fotos Todas as coisas do nosso planeta Desenho com caneta, na dona vereneta Ele não sabe, ele tô com você, que já fica É melhor pagar pra que não, não tem fim Nas nossas fotos, todas as coisas do nosso planeta Desenho com caneta, na dona vereneta Ele não sabe, ele tô com ele, tô com você, que já fica É melhor pagar pra que não, não tem fim Paulo, 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 Paulo É a turma do Picasso Prometi que ela acerta e você se atreditou E deu a mão de um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegava vê que não sai mais Que será mais que deu a vida a cara Mas eu vi lá na quebrada, sorrindo por nada Para a sua vida não me disse que ia ser minha Quando eu vi lá na quebrada, sorrindo por nada Também não faltava que nada eu não perdi As vezes é quando estressado e acestado O ladro é para o chá, só bateu e sorrindo Quando eu saio lá, saio no lado Quando você vai brincar, não diz que quer dormir De trinta, eu dou lembrar da trinta Na primeira gaveta, a nossa foto Nas coisas do nosso planeta Desenha com caneta, na dona vereneta Vem menos sangue, eu me toque você de jaqueta Vem menos sangue, eu me toque você de jaqueta Na primeira gaveta, a nossa foto Nas coisas do nosso planeta Vem menos sangue, eu me toque você de jaqueta Vem menos sangue, eu me toque você de jaqueta Vem menos sangue, eu me toque você de jaqueta A lua com certeza tá de prova Quando eu se perdi Lua, oh lua, diz pra ela que tô aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar É o roteiro Eu tô cantando, eu tô cantando A lua com certeza tá de prova Nas notícias e claras que eu vivi com você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza tá de prova Nas notícias e claras que eu vivi com você O vento traz teu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua pudesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim, me contar, me te contar O quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua, oh lua, diz pra ela que tô aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que tô aqui Chorando, esperando ela voltar Chorando, esperando ela voltar Pra mim É a turma do sul Albe, sul, albe, sul, albe, sul, albe Tá desagindo quando eu bater Alvivo Bora lá essa, bora tá me alvorada Alvivo Chama que boy Olha o neto, neto me glória aí menino Passei na nave, ela me viu Passei na água, cortando um solzinho Mamba no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Passei na nave, ela me viu Passei na água, cortando um solzinho Mamba no beco, me bata distante Eu tô na onda do canque, tipo Hollywood Toma, tá viva, tá viva Toma, tá viva, tá viva, tá viva Mamba, bota-se calçada Toma, tá viva, tá viva, tá viva, tá viva Toma, tá viva, tá viva, tá viva, tá viva Isso é voz ao vivo Amiga do jardim Você é a nave, ela me viu Passei na água, cortando um fuzil Mamba no beco, um pouco distante Me satisfaz, eu tô na onda do canque Você é a nave, ela me viu Passei na água, cortando um fuzil Mamba no beco, um pouco distante Eu tô na onda do canque, tipo Hollywood Vai, 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 Daniela, vai, vai Toma, toma, ó Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma É na pegada do vaqueiro Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Pregou tanto a grande rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até hoje amanhecer Vambora que eu tô bom, hora de aproveitar Que a noite promete a missão não vai falhar Hoje eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Vou ter condição, eu vou pegar você também Vambora, barbudinho Vambora, reboar, bora reboar Vambora, reboar Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Pregou tanto a grande rolê E vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até hoje amanhecer Vambora que eu tô bom, hora de aproveitar Que a noite promete a missão não vai falhar Hoje eu tô solteiro, não vou perdoar ninguém Vou ter condição, eu vou pegar você também E aí, senhor A turma do fulal, a turma do fulal A turma do fulal, a turma do fulal Alô, alô Alô, é Brunaldo Fim de sarim ot gusto E vai nós Fim de sarim ot Vor gosto, e vai nós Bora o palto Tamo junto e misturando Sem aves coin Chama, DJ Vem pulando o som no paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vacilar Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher e dinheiro Cuxim do som, do pós, do piseiro Do canhão do euro adotado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois da manhã Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá pulando o som no paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vacilar Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher e dinheiro Cuxim do som, do pós, do piseiro Tô ganhando o euro adotado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois da manhã Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. E todo mundo quer saber o que ela não me deixa Todo mundo quer saber o que ela não me deixa Só anda com caramba rara, com caramba rara, não se queixa Não anda de caramba rara, não se queixa Ela é bem amada, dentro do povo disto Ela é bem amada, eita, ai Ela é uma cidade, é galopada e ai Ela é uma cidade, é galopada e ai Ela é uma cidade, é galopada e ai Ela é uma cidade, é a palma rara, é galopada e ai E todo mundo quer saber o que ela não me deixa Todo mundo quer saber o que ela não me deixa Não anda de caramba rara, não anda jogada, não se queixa Não anda de caramba rara, não anda jogada, não se queixa Ela é bem amada, dentro do povo disto Ela é bem amada, dentro do povo disto Ela é uma cidade, é a palma rara, não se queixa Ai, ai, tchau É uma cidade, é a palma rara, é galopada e ai É uma cidade, é a palma rara, é galopada e ai É uma cidade, é a palma rara, é galopada e ai Isso é voz do Viseu É uma cidade, é a palma rara, é galopada e ai É a cuna do futebol e ai Eu vou pra vadejada, hoje vai dar bom Pegar a bateria, curtir o meu sonho Já tá tudo no esquelas, senti a pressão Se esse sol lhe tocar, o chão se pava e do chão Com um litro na boca, eu te duvarei Não desce e sobe a lopa em mim, que o vaqueiro fica doidinho Desce e sobe a lopa em mim, que o vaqueiro fica doidinho Eu tô cantando Eu vou pra vadejada, hoje vai dar bom Já tá nas baterias, senti o meu sonho Já tá tudo no esquelas, senti a pressão Se esse sol lhe tocar, ela desce até o chão Com um litro na boca, eu te duvarei Desce e sobe a lopa em mim, que o vaqueiro fica doidinho Que o vaqueiro fica doidinho Desce e sobe a lopa em mim, que o vaqueiro fica doidinho Desce e sobe a lopa em mim, que o vaqueiro fica doidinho Chama, chama, chama Chama, chama, chama Alguém do jardim, para o Lucas Chama, chama, chama E a Graldona Por hoje eu tô de boa Hoje eu fico grito A galera chegando Eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha E arrasto pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Hoje eu tô que tô Hoje eu fico grito A galera chegando Eu caio no piseiro Eu pego uma gatinha E arrasto pro salão A poeira subindo Aumento o paredão Por hoje eu tô de boa Hoje eu fico grito, a galera chegando, eu caio piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Hoje eu tô que tô, hoje eu fico grito A galera chegando, eu caio piseiro Eu pego uma gatinha, arrasto pro salão A poeira subindo, aumento o paredão Pode ter e ouvido, seu bando na bota Arrasto, pode ter marquinhos Pode ter e ouvido, seu bando na bota Arrasto, arrasto, arrasto Pode ter e ouvido, seu bando na bota Arrasto, arrasto, arrasto A galera que é pode ter e ouvido, seu bando na bota Arrasto, arrasto, arrasto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado